Olha, acelerando no compre-auto com carros zero quilômetro, também com seminovos, estou aqui com o Renato mais uma vez, na Santa Clara. Renato, mês de maio já chegou especial esse mês, do trabalho do trabalhador, também o mês das mães. Aliás, essa loja aqui é fruto de muito trabalho, né? É, isso aí é uma história, vamos dizer, de 24 anos atrás, foi em maio mesmo, maio mesmo de 1991, que nós começamos a nossa loja. Quase bodas de ouro já, de prata, né? De prata, exatamente, quase 25 anos já, um trabalho realmente, a gente buscou fazer um atendimento ao cliente, o cliente que precisava e não podia perder muito tempo, na realidade, com a busca de um automóvel, com a documentação do automóvel, com o seguro do automóvel. Nós procuramos dirigir a nossa empresa para atender justamente esse mercado. Legal, olha, se você não conhece ainda Santa Clara Veículos, você está perdendo, vem pra cá. Porque, afinal de contas, você trabalha o ano todo, você é trabalhador, você é empresário ou auxiliar, e não importa, tem carro pra todo mundo, né? Tem o carro pra todos os gostos, carros mais velhinhos, mas sempre com muita qualidade, que esse sempre foi o mote da loja, né? Antes das ofertas, mês das mães, mês de maio é um mês especial, né, Renato? A mamãe vai dar um carro pra sua mãe, ou você marido pra esposa, ou você mamãe pra você mesmo, lugar certo aqui na Santa Clara. Venha pra cá que nós vamos ter uma opção excelente pra sua mãe ou pra sua esposa. Daqui a pouquinho vamos falar de zero quilômetro, por enquanto vamos com seminovos com muita qualidade, começando com essa oferta que já está na sua tela. Vamos lá, esse Uno Mille Fire Prata 2008, carrinho é de único dono, uma qualidade espetacular e um preço melhor ainda. R$ 14.900,00 pra quem vier essa semana. Ah, você que procurava o primeiro carro, troca sua moto por um carro aqui na Santa Clara, vai ser demais. Agora esse Cruze pra mamãe, pro empresário, carro de patrão, hein? Esse é lindo, hein? Cruze Sedan LT Branco 2013, único dono, completíssimo, com couro, apenas 30 mil quilômetros o carro. Vou fazer essa semana aí, pro dia das mães, pra R$ 59.500,00. Legal, tem dúvida? Vai ligando, 3233-3400, aqui na Santa Clara Veículos, o bom negócio pra você. E tem mais oferta, Renato? Vamos falar dessa nova oferta aqui, é um Gol G6 1.0 preto 2003, completinho na cor preta. Esse carro nós vamos fazer R$ 27.800,00, tem apenas 38 mil quilômetros. Que preço especial, Santa Clara pra você, claro, com muita qualidade. Agora, pra família toda passar aquele final de semana, pra viajar, as férias que vai chegando aí, as férias do mês de ano, essa Palio Weekend é sensacional. Esse é um carro que é muito útil em todos os sentidos, é uma Palio Weekend Trekking 1.6, prata, 2012, completíssima também, R$ 32.800,00. Agora, pra fechar, tem um ponto. Esse carro também é muito legal, um carro rápido, ágil, esportivo também. Esse é bom também, porque esse aqui foi tirado na Santa Clara em 2010, é de único dono também. É maravilhoso, completo, com mais rodas, som original, carro de única dona, com 52 mil quilômetros originais, apenas R$ 29.800,00. Tudo isso e muito mais pra você aqui na Santa Clara Veículos. Olha, SUV, você tem Hyundai? Temos Hyundai, nós temos caminhonete, tem Edge, tem Cruze, eu tenho vários. CX-35, CR-V eu tenho. Então, assim, dê uma entrada no nosso site, que é o www.santaclaraweb.com.br, você vai ver sempre lá nosso estoque, sempre muito bem atualizado. Olha, daqui você não sai sem carro, porque são inúmeras ofertas e oportunidades, inclusive no zero quilômetro. Exatamente, o zero quilômetro a gente continua trabalhando forte também, você faz sua encomenda, o carro vem do jeito que você quiser, com os opcionais que você quiser, na cor que você quiser, providenciando toda a documentação pra você. O carro nós entregamos no máximo em quatro dias. Maravilha, tudo isso com seguro e documentação já na loja, né Renato? Exatamente, temos todo o serviço aqui de despachante e a corretora de seguro pra te atender, não só no automóvel, como também no seguro empresa, seguro casa, seguro de vida, temos todas as modalidades aqui também. Uma loja completa, então, pessoal que tá em casa, primeiro de maio, trabalhador, parabéns pra todo mundo. Parabéns a todos nós, trabalhadores. Nós, e pras mamães, tá chegando o dia das mães também? Parabéns também. É, um dia das mães muito feliz e espero que você venha buscar o carro pra sua mamãe ou pra sua esposa. Ah, vai ser mais feliz ainda, tenho certeza. Acelera e vem pra Santa Clara Veículos.